Creusinete está voltando pra casa. Além do seu trabalho ser um saco, ela tem que lidar com os tarados dos ônibus. Sempre que pega a condução tem algum problema desse tipo. Desde o momento que sai do trabalho até em casa, são momentos de tensão. Nessa noite ela percebeu que um homem estava observando-a. Não parava de ficar olhando com mó cara de maníaco. Mas ela evitou olhar e ficou ansiosa para descer do ônibus e chegar em casa sã e salva. Então chegou em seu ponto de ônibus. Sua casa ficava a um quilômetro da descida. Então tinha que andar todo esse percurso sozinha. Não gostava disso, pois era muito deserto e não tinha ninguém para buscá-la. Então percebe que o mesmo cara que estava encarando ela, estava vindo atrás. Mas começou a ficar apavorada e acelerou os passos. Escuta ele atrás, acompanhando o seu ritmo. Seu coração já começou a ficar acelerado. Ela nunca tinha visto aquele homem antes e tinha certeza de que não estava com boas intenções. Até que ele consegue alcançá-la e agarrar o seu braço. A jovem grita e pede socorro. Mas ninguém vem. Nenhuma pessoa da vizinhança aparece. Então o cara vê alguma coisa e ela consegue se libertar do meliante. Ela não fica para ver o que era e vaza dali. Consegue chegar em casa segura e se tranca. Demora um tempo para se recompor. Assim que pode, liga para a polícia para denunciar o que acabou de acontecer. No dia seguinte, ao sair de casa e andar pela rua, ela vê uma multidão e fica intrigada. O que está rolando ali? Será que aconteceu alguma coisa? E quando ela chegou perto, viu o homem da noite anterior transformado em pedra. Os populares ficaram se perguntando quem colocou aquela estátua ali. Seria alguma intervenção artística? Ela sabia que não era nada daquilo. De alguma maneira, o cara foi petrificado. Talvez tenha sido aquela coisa que apareceu. Algo sobrenatural transformou esse lixo em pedra. A jovem não sabia, mas se tratava de uma entidade sobrenatural conhecida por Medusa. Acredita-se que esse espírito foi de uma jovem que viveu cerca de 300 anos atrás e que morreu por consequência de abuso. Quando chegou no céu, disse que não queria entrar e que seu propósito seria ficar na terra e fazer justiça. Então seu espírito ficou aqui, confinado no mundo dos humanos. E agora, sempre que vê uma mulher em apuros, entra em cena e petrifica o abusador lazarento. Lançando sua maldição. Fica uma camada rochosa onde seria a pele, mas o interior continua orgânico por alguns dias. E aos poucos a petrificação vai progredindo até restar apenas rocha. Então, meus amigos, se vocês gostaram dessa história sinistra, deixa o seu like aí e comenta aí embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Tchau!